Parado na esquina só pra ver ela passar De shortinho curto com a popa de fora Na frente da equipe começou dançar Foi tipo bate e pronto lancei pra malvada Lancei pra malvada Brota lá no beco é macetada Brotou em Cuiabá é macetada Brota lá no beco é macetada Brotou em Cuiabá é macetada Brota lá no beco é macetada Tu vai pedir DBT Vai voltar feliz pra casa Vai pedir DBT Vai voltar feliz pra casa Brotou em Cuiabá Toma, toma macetada Toma, toma, toma Toma, toma macetada Toma, toma, toma Toma, toma macetada Toma, toma Toma, toma Toma, toma macetada Parado na esquina só pra ver ela passar De shortinho curto com a popa de fora Na frente da equipe começou dançar Foi tipo bate e pronto lancei pra malvada Lancei pra malvada Brota lá no beco é macetada Brotou em Cuiabá é macetada Brota lá no beco é macetada Brotou em Cuiabá é macetada Brota lá no beco é macetada Tu vai pedir DBT Vai voltar feliz pra casa Brota lá no beco é macetada 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 Br